Boas, aqui estão os vetores que vão dar origem ao relevo da hélice, portanto à torção da hélice, aqui já temos a hélice já feita, portanto já com o relevo feito, agora vamos ao bloco, aqui já temos o bloco feito, já com a parte exterior onde vai segurar a peça para cortar a hélice e vamos então criar umas pontes, já temos agora as pontes no bloco do material, onde vai ser cortado, retirado a hélice que fica agarrado ao bloco por estas pontes, vamos experimentar o corte, aqui já podemos ver a simulação do percurso, depois como fica, como vai ser cortado.